Música 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 Mas por acaso sendo que eu estiver pronto. Ah, eu posso ir pra aventura agora, é isso? Música 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 Viu? Música 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 Nunca faz sentido Né? Teve uma vez que a Lunda me fez um peitoral com latidos de cachorro Você voltou Estou até hoje Você não entende nada Eu estou bem A Tita está morando aqui mesmo Faz bem que essa coisa vale a pena Você pegou ela O que ela te mostrou? Eu não cheguei a usar Eles descobriram sobre o Rendam E aí eu tive que fugir Mas pelo menos o Odin também não pode usar Mas se você não recebeu respostas da máscara Você só roubou o maior tesouro do Odin Logo depois do seu pai matar o aliado mais leal dele Coisa está boa Então não temos escolha Vamos achar o Suort Tocar a Gellar Horn E fazer o Odin pagar Agora Você queimaria todas as almas de Asgard E chamaria de autodefesa? Bora Ele já deu algum plano Ou fica só criticando dos outros? Uhul O plano óbvio está bem debaixo do seu nariz O que é? A gente não precisa do Odin para usar isso Dá para entrarmos em Asgard E fazermos sozinhos Bem na cara dele A gente descobre o necessário Para acabar com a profecia de guerra Só que desculpa Você não tem como entrar em Asgard Eles estão com a trompa grande Então espera que entrem de fininho em Asgard Soprando uma trompa Que é ouvida em todos os reinos Eu espero que você se dane Isso sim Por favor Só pensem nisso Pensem no o que? Que há de se pensar, velho Reflita sobre o plano Repleti Pensando das missões secundárias? Boas Essa máscara As respostas fáceis que esse item promete O que eu sei É que esses atalhos têm um preço Atreus Você a carregou O que acha? É uma chance Ou a gente vai ter uma coisa que o Odin quer Ou então Se ela nos der as respostas Vamos traçar nosso próprio caminho E ninguém vai morrer Bom Agora só temos que ir para Asgard Eu sei que sou um fardo É Sim é Eu vou mostrar para vocês Mas está claro agora Tá É para isso que precisam de mim Para abrir O caminho Asgard Vou pegar minha lança Uma última vez E Eu vou levar vocês para Asgard Oh Licencinha Se você sabe ir para Asgard Por que é que você não deu a ideia antes? Hein, porra? Essa É uma boa pergunta, cara Você Escondeu o Asgard Você teria feito a gente morrer E o Loki tinha que descobrir o destino dele ainda E é isso O resultado é esse Se nós entrarmos A máscara nem cabe na cabeça dele Eu vou atrás do Odin Não vou impedi-la Faremos as duas coisas Muito bom, cara Se a máscara não der uma saída A gente ainda vai ter uma vantagem Para mim está bom Então vamos E rápido Antes que ele nos feche Ele odeia surpresas Mas ele vai saber que o Tio tem acesso lá WTF? Espera um pouco aí, ô arrumadinho Agora eu quero saber mais sobre esse Caminho para Asgard Que você conhece Fala aí É antigo Não dá para chegar lá daqui De onde então? Eu vou pegar minhas coisas E te mostro Você não tem coisas E aonde vai com essa máscara? Brock Isso pertence ao garoto Ele mereceu Você só fez uma sopa de terra Mais ou menos É Não está, não Não está certo Nada está fazendo sentido aqui, caramba Né? Tipo, por qual razão Ele fica te chamando de Loki? Você sabe que não é o nome dele? O quê? Tô falando com você Oh! Oh! Brock Justo a coisa O que o garoto E me enfrente É só seu irmão dar a máscara E temos um agora Agora Freya Se ele morrer Não, não Não era parte do plano Mas se ele morrer Vira compensação pelo Randall E quer saber? Vão sair ganhando O meu plano É matar você? É bom estar com você de novo Freya Por favor Não dá pra estar em dois lugares Freya Ei Nada de se mexerem Melhor ficar inquietos Me arrependo de muitas coisas Matar você não seria uma delas Solta ele Eu Tô no comando Aqui Me dá a máscara Agora Como ele está em dois lugares Ao mesmo tempo Eu não estou entendendo isso É uma habilidade dele? Ele explicou Isso? Uh! Matheus Matheus Que pena menino Vai ter guerra Afinal Oh! Eu peguei a máscara Ele nunca esteve É o teleporte Não, não faz sentido Teleporte Ah, se bem que ele está lá Escondido sempre Por favor Ele não pode Você não pode Meu Deus Ela não vai morrer, velho Talvez se eu voltar para o lago Já chega Eu sei o que você fez E perdoa você Lembra que você nunca achava o Tyr? Faz sentido Caralho Você tem que parar Esquece isso Sempre Oh, louco, mano Brok Caralho, velho Brok morreu Esse Tempo todo Então O que a gente faz? Agora? Vamos matar o Odin E qualquer um que tentar impedir Atreus Venha Venha O que? Para onde? Não importa Aonde vai? Já chega Eu vou embora Vou dar um rolê por aí Você não pode fugir, Kratos Somente nós podemos parar o Odin Você precisa ficar Eita Vamos dar um rolê no Egito Parta Beleza Vamos embora Vamos lá Tirar um cochilo Para casa Olô Olô Da hora esse plot twist do Tyr Eu pensei que ele poderia ser alguma coisa bizarra Porque Não faz nada O bagulho inteiro Eu reclamei o dia inteiro Mas eu não imaginava que ele seria Odin Não me passou na minha cabeça Em busca de consolo Ele falou que o Tyr estava morto O tempo inteiro ele falou que o Tyr estava morto Ninguém acreditou Mas e as profecias? E as profecias? E as profecias? A profecia dizia que você libertava o Tyr Não Parecia o Tyr na guerra Não? Não parecia o Tyr na guerra? Tem quase certeza que parecia na guerra o Tyr também Quer falar sobre o que aconteceu? Acho que eu ouvi alguma coisa Por aqui Ele só quer ficar quieto Rastros Aqui Levam pra lá Apareceu um cara de lança Mas falavam que era Tyr A violência nos transforma Você não é fraco por sentir os efeitos dela Todas nós estamos sentindo Esse é o caminho certo Tem galhos quebrados ali Vamos Eu não paro Eu vi esse alce várias vezes durante o jogo Não sei se é o mesmo Mas eu vi Será que é o Odin também? Cotovelo pra cima Foco Na precisão Alô? Que foi? Agora ele vai correr E nós também Eu Não entendi Quando o animal Está ferido Ele tem que parar o sangramento Senão morre A gente Se feriu Olá Esses papos Isso é uma distração Esses papos De coach É culpa minha Não Ele pode estar vivo Pode Vamos achar o simbrio Caralho Mas o Odin é muito ator Impressionante Ele tem feito um personagem depressivo O descontrole dele Matar uma criatura E ficar triste com isso Muito ator do caralho A gente pode pegar os trenós Eu tenho que pensar No que eu vou dizer pra ele É claro É claro Vamos Pra onde eu olho Eu lembro dos meus erros Nossas ações tem consequências Ter que lembrar delas Não é uma conexão Mas parece Se eu tivesse Enxergado a farsa Que enganou todos nós Parado um ataque Imprevisível Não tinha solução Seu pai tem razão Tem coisas Que nem os deuses Podem controlar Isso É impressionante Quanta cagada O Atreus faz Ele não pega o trenó Pra puxar aquele lobão gigante Lá É muito mais esquema É muito mais rápido Vamos O ferreiro O ferreiro Viu Ele não viu É que o ferreiro É sábio A gente usa o trenó Quando quiser Bora O que está acontecendo O que está acontecendo O Templo de Tchir O Templo de Tchir Teoricamente não tinha acessibilidade O cara é Deus O cara é Deus mesmo A gente está indo Com o tempo de Tchir Mimir Tem como a gente Trazer o Brock de volta O Simbri fez isso uma vez Talvez tenha um jeito De fazer de novo Isso é uma boa pergunta Infelizmente não é possível Quando uma alma Como a do Brock Sem a fuga A direção Deixa a sua forma Corpórea Ela não consegue Chegar ao lago Das almas Ele não só morreu Negaram Pós-vida A ele Não há nada Pra trazer de volta Nossa senhora Ele se foi mesmo Matheus Eu juro Se pudéssemos Fazer alguma coisa Faríamos Eu sei Foi idiotíssimo Foi legal a pergunta Porque eu também Estava em dúvida Aí eles esclarecem Sempre falta de quando O lago tinha água Eu queria pegar um barco E navegar pra longe daqui De tudo Você não pode se afastar Dos seus erros É impossível esquecer Eu já tentei É Eles te seguem Pra onde quer que você vá Se é pra navegar Que seja pra chegar Ele deixou um corvo No armário Simplesmente não pode Eu não sei Ele foi levado Fala lembra Depois que o Jim Entra no lugar Ele pode vir E ir à vontade Ah é Esse é o poder dele Não sabia não Da hora Esse plot twist Da hora Da hora Da hora Da hora Monstro Monstro Cala de triste Do moleque Da hora Essas pessoas Eu preciso no banheiro Velho Vou mandar outro ad Desculpa galera Vou aproveitar que eu vou no banheiro Vai demorar Vai demorar pra passar outro ad Mas aproveitar que eu vou no banheiro Eu vou mandar ad Demorou? Já volto Eu tô impressionado com o tempo final de jogo Teoricamente tem algumas poucas horas E Será que eu vou enfrentar o Odin? E o Thor? Será? Será que vai acontecer? Tô curioso Será? E o Ragnarok? Será? Será? O que eu tô fazendo aqui? Ai meu Deus Como você sabe Que o Sindri vai vir? É onde ele e o Brock Se reencontraram Reforjar o que quebrou Ele vai vir O que eu tô fazendo aqui? 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 não sabe o que a senti muito. A gente vai fazer o Odin pagar por isso. O mesmo Odin que você convidou pra minha casa? Todos fomos enganados. Mas alguns de nós foram mais enganados do que outros. Não é? Eu dei tudo a vocês. Minhas habilidades. Minha amizade. Minha casa. Meus segredos. Meus tesouros. E vocês pegavam tudo. E agora o que eu tenho? Nem a minha família. Mano, ele regaçou as mangas, ele é peludão. Pô, você tem a gente, mano. Isso é amigo. Não dá nada, cara. Eu. O que a gente faz? A gente? Não tem a gente. Só vocês. Não importa o custo. O que podem fazer é sair da minha frente. É, transformou um maluco. Pirca-se que transforma. Vamos deixá-lo. Eu respeito a sua dor. Curou a germofobia? Curou. Tá curadão, hein? Pô, deixa alguma coisa ali pro anão. Achei que a gente era a família dele também. A gente era. A gente não é a família, não? A gente não é a família, não? Tá legal aí, Brock? Brock, tá legal? Pode dar o upgrade da minha arma antes de morrer pra sempre? Eu uso o upgrade pra fazer, velho. Por favor? Caramba, a mão dele tá rusha ali, velho. Acho que você tá com frio na mão, Brock. Me ajuda aí, eu preciso de um upgrade, velho. Cidrin? Upgrade, por favor? Saideira? Não tem como resolver isso, né? Não. Mas eu vou me sentir melhor quando fizermos justiça com o Odin. Justiça? Não é isso que queremos. É vingança. Justiça não! Vingança! Vingança! Leva até a vingança. Talvez só tenha nos sobrado isso. O nosso tá bugado. Pra gente voltar, a gente... A gente vai mesmo pra guerra. É a luva do Sindri na mão do Brook? Talvez, é. Quando a gente tava em Svartalfheim procurando o TIR. Não era isso que eu queria. O que eu pensava. Não se era pra perder o bro. A gente sabe, Atreus. A gente sabe. Dureza. A gente tirou tudo do Sindri. Não se deixe levar pelo que foi dito no luto, Atreus. Mesmo que pareça justo. Pra cá que eu tenho que ir, mano. Tá esquisito esse caminho. Mas se forem, vão cumprir a profecia. Mas eles são burros. Esse mapa tá meio doido, mano. Eu tô indo no caminho certo mesmo, mano? Porra, esse. Pra onde eu tô indo? What the fuck? Ah, ok. Tá, certo. Merdas colossais, esconda a profecia. Eu já falei. Eu acho que a única merda que eu fiz foi quase matar o moleque. Nada demais. Em busca de consolo. Tá. Tirando isso, não é demais. A gente tem certeza de que a fria vai estar na casa? Imagino que sim. A porta secreta do Odin também era a saída dele. Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras, a casa estará segura. E não vai recusar aliados para a vingança dela. Isso. Agora a vingança é toda nossa. E chega de falso tir para nos confundir. Ah, como ele zombou do desejo do Tir por paz e do meu. O do tijolo, é. Na verdade, era uma pedra, né? Mas, é. Vai ter acontecido alguma merda aqui, eu acho. Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, Milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tir tentou unir os reinos. O verdadeiro Tir. Ele era tão querido. E mesmo assim, ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gila Hward. Ou seja, entramos pelo templo de Tir, aqui. O muro de Asgard é aqui. A horta de Enheriard de Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado? Um número que o Odin não preveja. E isso é só para chegar ao muro, para romper ele. Temos que achar o suor. O Rata Tosker já providenciou isso. Que isso? Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim. Recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Aufheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim em Aufheim. E vai para Vanaheim. Sim. Achar a Sigrun e reunir as Valkírias. Midgard não tem exército. Nem Ifuheim, nem Judoheim. Resta somente Svartalfheim. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Olou. Ele está sem luva mesmo. Ele forjou uma arma para ele. Boa sorte para nós. É guerra! Olha quem está aqui. Pera, então eu vou ter que ir para outro lugar para fazer tal coisa para ir depois para a guerra ainda? What? What? Deve fazer vídeo de gote? Não? Dizem que sabe onde encontrar o Svart. Sei. Descobri os segredos no santuário dele em Muspelheim com o Thor. Thor? Calma. Ele não me viu entrar. Não foi isso que me preocupou. Olha, quando a gente achar o Svart, vamos ter que convencer ele a se combinar com a esposa dele, assim, Mara. Combinar? É. Quando os dois... Olha lá é o... Olha lá é o nome daquele desenho de cristais e amor. O gordinho em cor-de-rosa. Mas tenho alguns desejos sobre as negociações com Resvelder em Helheim. Acho que ela pode ser mais amigável se falar com alguém. Civil Universe, isso. Mimir, você foi convocado. Hã? Morte agora é uma habilidade. Acho que esses dois sobrevivem um pouco sem mim. Bicho, se você não se importa... Tudo bem. Tudo bem. Agradeço. Mais tarde a gente saiu. Ai, acho que estou vendo a forja do Svart lá. Bora lá. A esposa do Svart. Onde ela está? Em Niflheim. Eu acho. Em Niflheim. Ah, achei eu que ia deixar passar isso, hein? Ih, morri. Não lembro quando a gente joga, mas... Não lembro. Não lembro. Nossa, acho que tem um baú de cor para abrir, que eu não abri. Eu consigo botar no... No teleporte? Ah, eu consigo. Não sei se eu quero muito fazer isso, mas eu vou lá, vai. Hã? Olha o Giodin. Eu não consigo, ótimo. Ah, como é que é isso aqui? Ah, como é que é isso aqui? Claro, claro. Claro, óbvio. Sim. Eu tinha visto esse caminho. O... Alô? Olha, ali. Onde? Oh, não. Oh, não. Oh, morri. 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 Sim, gole pro caralho, eu tô morrendo. Tá junto, garoto. Caralho, mano. Que merda é isso? Tá junto, garoto, eu tô morrendo. É difícil, hein? Esse bicho não tá deixando me aproximar. Caralho, mano, bicho, corta, porra. Ele vai próximo de você, cuidado. Tô fudido aqui, mano. Não consigo fazer nada. Morri. Ah, tá real. Caralho, meu Deus, que luta corna, meu Deus do céu, velho. Eu acho que esse bang de não ter cortes do jogo é incrível. Não ter cortes. Não tem load, né, no jogo, né? É incrível mesmo. Será que desmoraliza o rapaz, velho? Refletir certo, corretamente, velho. Fiz o timing preciso ali, velho. Sou punido por isso. Ah! 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 Eu fui acudido aqui, velho. Tô entendendo nada. Vocês tão entendendo alguma coisa? Tô entendendo nada aqui, mano. Tô batendo, tô batendo. Você tá bem? Ótimo virar as costas com os inimigos. Ótimo. Tão me recompor aqui, na desgraça, enquanto o meu filho bate no bicho. Belei. Tá quase morrendo, mas eu tô conseguindo matar. Mata ele, filho! Obrigado. Se não parar, você tá aqui, eu vou ficar triçando. Ah, sério que eu tomei esse dano, velho? Pode estar fodido na minha mão, seu porno. Tô estranho. Nem suei. Nem suei. Quando eu vim aqui antes, vi uma coisa que parecia uma forja. Muito fácil. Outra fúria não seria a melhor aí, não? Possivelmente. Nem possível. Temos que ficar prontos pro Swart, caso ele não queira ajudar. Prontos? A profecia diz que ele e Asimara se fundem. Mas vai saber o que eles acham disso agora. Tentaria obrigar esses seres primordiais a obedecerem? Sei lá. Não dá pra vencer essa guerra sem eles, né? Pei, pe, pe. A gente tá perto. Tô ouvindo a forja. Pei, pe, pe. Ahn... Calma. Calma. Hum? Tão dois ali, tá? Ahn... Aham. Calma. O que? Falta eu! Por agora, sei lá por que, Deus. Aonde tá o terceiro? Ali vai ter bicho, certeza. Deve ser antes disso, né? Ahn... Ahn... Onde está você? Esse bagulho aqui. E aí, peraí. Ali é o que eu acendi, né? Tem um azulzinho ali, mas acho que é esse aqui, né? Onde está? Onde está? Se eu passar aqui, vai dar bicho, né? Deve ser aqui atrás. Mais... Ué... Noi... Noi, estou vendo. Ele é muito cego. Teu cu. Teu cu, é cego. Ah, peraí. É aquele na frente. Porque eu sou um pouco cego. Eu achei que aquele que eu acendi era esse. Como eu ia saber, what the fuck? Mas até não tem como repassar esse fogo, não, simplesmente? Ah, tem? Então vai ser isso, né? Como eu sou inteligente. Ah lá, mestre do PVP. Boa, e isso aí? Tá lá. Mano, essa fúria de recuperar a vida, de fato, está bem bosta, sabe? Quando o campeonato não recupera nada, parece. Nossa. Oh, meu Deus, começamos bem. Beleza? Você está em chamas! Eu estou em chamas! Uaaaaaah! Pfff! Onde você é que me matou, velho? Foda-se, estou morto. Ok? Beleza? Sofrendo pra caramba. Morriu tipo cinco Vizzer. Grande bosta, o jogo está bugado. Feito! Oxi! Achei que escorriu até o cara! Eu tô em chamas, eu jurava, mano Ele tomou lobo E meu R1, mano E minha habilidade de super stag Não tomou stag, vai tomar no cu, velho Stag nesse jogo é muito complexo Eu não entendo como as habilidades não rolam Stag simplesmente Do nada Parece que é aleatório Não, pera, eu tô viajando As fontes, é a nossa chance Não, cara Boa, mira, pai Muito legal Volta Volta é isso é patético e na cara do Felipe velho tá lá imagina perdendo esse boss patético first try tá lá tá aqui o único pesado uma formação de ciclantes causando danos dentro do caminho porra isso parece pica pra caralho velho parece bom hein gosto bora foda-se do Matheus se alouqueçou muito Matheus sabe porra de nenhuma pra variar merda nenhuma só pode ser ele vamos ver vamos ver faz os bersks? não planejo mas tipo a live tá bem miada eu não vou fazer na live não talvez eu faça o último bersks na live que imagino que tem um bersks mais difícil ou não é ele ou ele tá ignorando a gente vamos opa eu ouvi vocês ouviram? eu ouvi eu ouvi eu ouvi ouvi de novo iuhuuu corvinho ué 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 E saia daqui A porra O que foi isso? Ei! O que foi? Vamos dar o jeito deles antes Você o que? Você o que? Eu esqueci de fazer isso aqui Droga na estenda Alô? Alô? Oh meu deus Meu deus Meu deus Meu deus Moleque, dá um jeito ai na galera toda ai Que eu to preso me fudendo Meu deus o que eu faço aqui mano? É muito bicho Você ta em chamas? Eu to em chamas Palminha 6 Palminha 6 Troca umas curas ai pra noi Obrigado Ahn Pera ai Easy Menos 1 Esses não usa laser né Não Não Entra ai moleque Deixa eu pegar as curas aqui Não Não Trufo de cólera Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Mata ele, garoto! Easy, velho. Easy! Easy! First try! Parece só não morrer pra esse bicho. Isso aí, first try. Esse corvo maldito. Onde você tá, meu querido? Que isso aqui, mano? Ah, não dá pra ver. Não tô vendo ele, não. Eu acho que tem que estar ali em cima pra ver ele, velho. Talvez eu volte ali em cima depois, não sei. Eu vi ele? Cego? Não sei se estão me trollando. Se estão me trollando. Morra! Justaço! Ok, tem ninguém em cima. Não, se estão me trollando. Não é possível que não viu? Não é possível que vocês estão me trollando! Impossível Aham 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 Não é possível, é muito claro ver esse curvo, ele é verde velho Você tá me trollando, vai se foder Você tá me trollando Só pode ser velho Só pode ser Só pode ser Nossa, você tá me trollando, vai se foder Quantas armas esse cara vai criar Eu não vou ajudar Quem é você Quem procuram O que sobrou dele Por que não vai nos ajudar Eu não Tô a fim Explique Morreremos Entendi Porque você vai perder muita coisa se morrer Eu não Ela E qual o sentido disso? Você tá aqui longe da Simmara parado só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem pelo menos Iam ficar juntos de novo Somos um Meu coração é dela E o dela é meu Oh Não é muito Mas já basta Olá Mas você nem Você já Se apaixonou É muito bom É Sink Valeu pelo sub O cara não tem bunda nenhuma né? Meio triste Rapaz Rapaz Espada rápida Eu posso ver Eu posso ver É... tem fogo primordial nelas Elas não são daqui Não importa É... Pode funcionar Oh louco, deu upgrade na arma O que? Põe elas Bem aqui What the fuck? E eu viro Seu monstro Ela não deve se envolver Nunca Mas... A profecia diz que vocês dois tem que ficar juntos Vai funcionar? O que eu perco morrendo? Aqui não Me sigam Que perde A vida né? Agora vou ver Olha lá o Corvo Eu sabia seus puto Vão tomar no seu cu Vão tomar no seus cu Vão tomar no seu cu Seu idiota Calma Eu tinha visto aí Seu cu azedo Vai tomar no seu rego Não tinha com medo ali de baixo não Tem que ir punido e não sabe Ah vai se fuder Te aviso Que que cê te aviso Não vão conseguir passar Não Impossível Ninguém viu nada não Não viu nada Só no dobando o Victor também que dá trabalho Dá trabalho Eita Trabalhe O que os aguarda nessa Setelha do Hulk Magia Coisa demordial Com isso E as suas lágrimas E o meu coração A gente vai ficar bem Eu vou crescer Destruir coisas Vocês vão gostar E vai acontecer o que quando você mudar? Sim Sim Ah Eu não vou ser mais eu Mas como é que você O futuro você vai saber quando atacar Asgard Você está com uma trompa Não é? Sim Então tudo bem Oh Achei que ia passar essa Achei que ia passar essa hein Que sorte você Você estava lá Quando tudo começou Sim E como era? E como era? Baralhando Caralho mano Que que Onde eu fui parar? Aqui está A centelha do mundo A mina vai aparecer Imagino Linda Nos vemos do outro lado Parece fácil demais Odin sabe que temos a Gjallarhorn E que você tem a máscara Depois de ter matado o Hulk Ele está certo que vamos procurar o Swart Para começar a guerra Mas a gente tem outra escolha? Pois é Ele sabe disso também Vai acontecer com uma merda aqui Certeza Aparecer a mina de gelo Sei lá O Odin vai pegar a mina de gelo E o cara vai ficar puto Não sei Bonito hein mano Bonito, bonito Eu descobri onde estava o Chir Talvez que ele sumiu assim É agora E assim Mara A gente não devia contar para ela? Não Magoaria ela demais Mais do que não saber o que aconteceu com você? Às vezes Amar alguém é Escolher O que vai doer menos Isso não faz sentido Ai que bonito hein Prometam Que vão ficar longe dela Prometemos Lindo Deve funcionar Deve funcionar Esse cara parece um último chefão de Street Fighter Esse cara parece um último chefão de Street Fighter Nominas Nominas Saiya! Isso vai doer Tinha que desviar no coração dele? Tinha que desviar no coração dele? Agora tem que ficar no coração dele Ah agora Vem a parte realmente dolorosa Ah O coração dela Meu fogo Que brisa Junte os dois E terá o Ragnarok Ele não vai fazer? Uh! Que tensão gente! Tratos É poucas ideias né O cara nem pensa duas vezes É uma distração Pensar duas vezes Uh! 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 Ih! Morreu Duro show Fique Blinder Quanto tempo será que isso vai levar? Eu acho que esses deviam sair daí Ih! Pegaram tarde né Duas né Coideira Não Pelo amor de Deus Eu matei dez de vocês Dez milhões de anos atrás Uh! 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 O que tá acontecendo? Será que eu reciclo aqui? Aquele aqui? Aquele aqui é um bom lugar para recitar? Será? Será? Caralho! Grave o Stagnis aí mesmo. Nossa, essa foi forte! Atenção! Ataca! Entendi. Você é o Dica, eu vou cumprir, beleza? Vou ignorar. Nossa, essa câmera, eu odeio essa câmera desse jogo, mano, puta que eu pariu, velho, eu tô mirando bicho, ela resolve ir lá pra puta que eu pariu do nada, velho, assim, vou mudar a câmera, é um jogo muito inteligente, triple A, velho. Eu tenho que ver a outra! Tá acontecendo? Meu Deus! Vem. Round 2. Eu prego pra vida aí, galera, relaxe. A reação foi rápida, foi muito rápida, eu não consegui ver chegando. É só no local, tá aí, mano, boa ideia. Qual o boss mais foda de se enfrentar, na sua opinião, nesse jogo? É, até agora eu não enfrentei nenhum que parecia impossível. É, até agora eu vou ficar. O que é isso? Está longe? Está só uma inseguridade Para aí, segura aí, Mateus. O que tem que ir, Mateus? Estou ajudando. Mateus! Pode levantar? Nunca havia sotaque antes. Vale! Ui! Tá! Qual foi o boss mais foda no sentido de se da hora de se enfrentar? Ah! Acho que foi lá o Catixia, né? Eu acho que eu achei por aí. Ah! 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 Descista! Ah! Descista! Ah! Jairu! Socorro! Ah, eu coloquei o amuleto errado Não, qual é, velho? Patético Abelou? Ele é teu cão, velho Foi roubado, velho Sai de perto dele Colou os usados, velho, velho Oh, louco, todo mundo ficou em fúria A gente vai ganhar na base da fúria Eu apertei o botão Vou ferrar pra vocês Ah, olha Valeu, bolos e espeluziane Tá lá Olha lá, velho O que é isso? Tá lá O que é isso? O que é isso? Vai, aqui Ajuda a gente a atacar Asgard Eu aguardo o seu chamado Ótimo Ouviu isso? A gente só tem que chamar ele com a Gjallar Horde quando der Ótimo A gente demorou pra mandar as alquírias, né? A gente pode voltar pelo portal místico de lá A gente vai av�are O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai... Eu e a gente vai vir islam O que é isso? O que é isso?